Olá internautas e amigos da Xtreme RPG, eu sou o JJ e trago hoje pra vocês aí mais um personagem pra gente acabar conhecendo aí pras histórias da Fortaleza do Cerco de Porim e a gente vai conhecer agora o nosso colega, vamos lá... Ah, esse aqui eu tava curioso pra conhecer, Vinícius, se apresenta pra nós aí amigo Boa noite, JJ, meu personagem é um humano, né, ele é um druida que, resumindo assim, a história dele, ele recebeu, olha assim, seus poderes, né, de um espírito celestial, ancestral que visitou ele meio que numa noite quando ele tava dormindo, né, e injetou um fragmento nele pra... O que que é isso, Vinícius? Explica direito aí! É um fragmento de um cristal pra poder, tipo, liberar os poderes dele, então ele foi um fragmento de um cristal que ele injera no corpo dele pra poder liberar os poderes conforme ele fosse envelhecendo então, conforme ele foi envelhecendo o passar do tempo, ele foi conhecendo essas habilidades que ele tinha, né e esse espírito ancestral foi passando coisas pra ele, um ensinamento sobre os poderes que ele poderia ter conforme ele fosse evoluindo, né, ele fosse ficando mais velho e o que ele poderia fazer? Que em algum momento na vida dele, ele ia precisar da ajuda dele pra... pra algum tipo de missão, alguma coisa, que ele... então ele tinha que estar preparado porque de repente poderia vir a tona a isso Então, aí depois de uns certos encontros na... na floresta, aprendendo a se comunicar com os animais conseguindo despertar mais essas habilidades, ele meio que, tipo assim, recebeu essa missão de espírito ancestral pra recuperar um artefato que, quando esse espírito estava, vamos dizer assim, num plano terrestre ele criou pra meio que, tipo, proteger, assim, a natureza e que os símbolos... onde as instalações do ano ocorressem com harmonia e esse artefato tinha sido sumido, roubado, alguém levou ele por algum motivo então ele precisava dessa ajuda pra poder, tipo, recuperar esse artefato do quanto antes. Então, ele foi designado pra essa missão e com... com esses andares por aí, entre a floresta, ele via perto e tentando buscar notícias desses paradeiros de quem poderia ter sido capturado, roubado, isso daí, ele chegou a sair, né, e como ele não tava tendo mais uns recursos, né, tanto financeiro como, tipo, de ideias de onde ele poderia começar ele entrou nessa empreitada, né, nessa guerra contra os orques querendo ou não, vamos dizer assim, é uma... algo ruim pra natureza, né tipo, é uma... uma distorção, assim, natural, do mundo e ele sair pra isso aí, pra, tipo, eliminar esses orques aí E me diz uma coisa, Vinícius, o teu personagem, como é que ele veio parar em Xair, cara? Você já é um jogador veterano aí, qual foi a história que você montou pra ele tá enxergando nessa cidade caótica aí, e problemática que é Sérgio Xair, hein Também foi... foi introduzido, foi inventado na cidade É, foi... vai lá, que lá eu sou destino Não, mentira Ele, então, conforme eu tinha falado, ele foi, tipo, vendo assim Atrás dessas pistas que ele foi encontrando, né A gente teve tempo, ele encontrou a cidade E como ele não tinha mais recursos de pistas, pra onde ele poderia continuar pesquisando, procurando Então, entrou nesse empreitado que tava tendo a gente da luta contra os orques, né Ele vai aproveitar pra, tipo, meio que ajudar a população, né Nessa luta contra os orques E vê se nesse meio tempo ele consegue descobrir alguma informação adicional, né Sobre os paradigmas e os artefatos Boa, cara, bom background Vinícius, conhecendo já você, teu personagem, não é o primeiro, né Eu queria que você desse um depoimento, que hoje aqui, hoje nas mesas do Recrutas A gente junta novos jogadores com alguns jogadores já veteranos Que já tem alguma experiência Como é que foi a experiência de morrer aqui com um personagem que você gostava muito? Você teve uma recentemente Conta aí pra um jogador, pra quem tiver a ver do vídeo O que você achou desse sistema, da Xtreme RPG Você já morreu, fez um novo personagem, entrou na fila de espera Não demorou muito, eu acho Explica aí, seja sincero, você não vai morrer nessa Eu acho Conta aí, cara Bom, o último personagem que eu tava jogando era um clérigo, né Um anã Morreu esse fim de semana E que morreu no domingo, né No último sétimo domingo, tristemente Foi pelo um... Eu esqueci o nome Ele pegava o seu intelecto, resumindo O personagem virou um zumbi Ele tá sendo, o corpo dele tá sendo manipulado por um monstro Resumindo Um criador de intelecto E a sensação, cara? Como é que é isso? Mas eu fiquei triste, mas não sei o que Mas assim, em relação, tipo, a... Quando eu comecei, tipo, quando eu entrei aqui Achei bem diferente, né Igual a questão do off-game, né A questão de ter uma cidade no centro central Onde as coisas... Que tudo que você, tipo, assim Não é só a campanha que você joga Mas... Tudo que você faz no off-game É meio que que você viveu o seu personagem Então, tipo, é como se fosse no dia a dia do seu personagem Você desenvolve ele Com as ações que você vai tomando no dia a dia É a mesma coisa na vida real Então você é uma coisa que você tá sempre ativa Não tá parado o seu personagem Você tá sempre em constante movimento E depois de um tempo como jogador Qual foi a estratégia que você montou Pra esse teu personagem sobreviver Porque eu vi que você gostou muito Você fez um background completo De como ele ganhou os poderes Como ele foi, desculpa, injetado Ou jogado Eu vi que você deu um carinho especial Pra ele Você bolou alguma build Tem alguma estratégia pra evolução dele Porque você não teria um personagem É que como o jogador é veterano Ele pode Depois que se torna veterano Passa pela série recrutas O jogador pode entrar Enquanto as mesas Tiver disponível Ele se candidata Queria um personagem Enquanto é recruta não Só pode jogar só a mesa recruta No caso do Vinícius É um pouco diferente Como é que foi a montagem Desse personagem aí, Vinícius Pra teu personagem sobreviver Ah, tem uma tática secreta Mas não posso revelar Não vai que meus amigos Desistam de mim Então não posso falar agora Não sei se surpresa Vou falar com ele Se caso aconteceu alguma coisa ruim Com todo mundo Alguém tem que contar a história No final Então Estou preparado pra isso Tudo beleza, Vinícius Fala Não, estratégia não vou revelar Só pra quem assistiu depois Se acontecer coisa ruim A pessoa vai saber Perfeito, Vinícius Boa sorte Se viemos nas mesas Dos extremes RPG aí E sobreviva Meu amigo Aqui não tem mão na cabeça Você sabe disso Beleza, pessoal Deixe seu curtir Deixe seu like Seu Vinícius Mais um personagem Da Fortaleza Mourinho 2.3 Depois de dois grupos Que foram mortos Pelos orcs Não foi culpa do mestre Foi os orcs Que mataram eles E está aí Tentando salvar A cidade de sair Extreme RPG com vocês Até a próxima Até a próxima